Falando sobre a mineração, o Jornal da Onda vem noticiando as repercussões sobre o interesse da mineradora Minérios e Jazidas Minerais FME Limitada de explorar minério de ferro na região do Araras, aqui em Piuí. A FME já possui processo avançado de licenciamento juntos aos órgãos competentes e nós estamos, desde o mês de abril, ouvindo todas as frentes contrárias e favoráveis com o objetivo de levar ao conhecimento público as manifestações das partes envolvidas. Hoje recebemos o guia turístico Ricardo Guia. Ele representa o movimento Amigos do Araras e Belinha, movimento de resistência contra a exploração minerária na região do Araras. Ricardo, boa tarde e seja bem-vindo mais uma vez a Onda Oeste Multifataforma. Boa tarde, aos meus, que eu chamo de amigo pelo carinho que eu tenho em vir aqui, difundir o que tem acontecido no movimento. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, que se faz muito importante a informação, a informação baseada em fatos, não em falácias. Porque quando o movimento começou, nos acusaram de falácias, só que nós falávamos, nós temos provas, três meses depois nós entramos com o dossiê. Então, tudo nosso é baseado em pesquisa, em fontes oficiais, públicas ou privadas. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente não vem aqui falar coisas que, enfim, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Da última vez que você esteve aqui, vários eventos ocorreram em relação ao tema mineração aqui no município de Ipiuí. Os mais recentes foram a apresentação de uma proposta de lei pela vereadora Xire Faria na Câmara Municipal, visando a criação de uma área de proteção ambiental na região do Araras, com o objetivo principal de blindar aquele local da exploração mineral, entre outros objetivos também. Bem, depois o presidente da Câmara, o Ildo L. de Oliveira, segundo ele, atendendo um pedido de setor jurídico e contábil, suspendeu a tramitação do projeto pelo prazo de dez dias. Esse prazo de dez dias vence agora esta semana. Em seguida, a Minério e Jazidas Minerais FME Limitada divulgou uma nota em que alerta os proprietários de terras na região do Araras de que o projeto de criação da APA seria danoso para os donos das terras. Em seguida a nota, o diretor da mineradora FME, Fernando Souza, veio a Piuí e declarou aqui na Onda Oeste FM que antecipou a vinda justamente por causa da repercussão do projeto de criação da APA. Após a entrevista do representante da FME, o Movimento Amigos do Araras e Belinha divulgou uma nota com apontamentos de condutas duvidosas por parte da mineradora. Também na sexta-feira, após a entrevista, nós noticiamos, divulgamos a informação que recebemos da Câmara Municipal de Piuí de que o senhor Fernando Souza estaria presente na sessão de hoje da Câmara Municipal. Ontem à noite, recebemos a informação do cancelamento da ida do referido diretor à Câmara. Conversamos com ele, que justificou um ruído na informação entre a Câmara e ele. Bem, esses são os eventos mais recentes. Qual a leitura que você, como representante do Movimento Amigos do Araras e Belinha, faz neste momento? É, Edgar, essa pergunta, além de excelente, ela mergulha em diversas nuances. Então, vamos lá. A priori, mineradoras mentem. Fato, vai ser comprovado hoje. Vem dizendo que é um ato inconstitucional, que vai prejudicar mais de 200 agricultores e pecuaristas da região. Eu acho que ele não conhece a região. Eu acho que ele nunca se deu o trabalho de ir lá. Você já viu plantar pasto em área com aclive e com pedra, que é um cerrado rupestre? Como é que você vai botar o trator lá em cima? Vem despencando o trator, o pecuarista ou o agricultor tem que comprar 10 tratores para fazer esse trabalho? Ou seja, é inviável. Todas as áreas de agricultura, de pecuária, já são devidamente exploradas. Naquela região, quando é a época de chuva, é um pasto natural. Não é plantado, não é braquiário, não é nada. É uma mata dali, da região. Então, não tem o que se falar em prejudicar, porque ele não vai usar aquela região. Tem gente ali que é proprietária, que está doido para se ver livre, porque é uma terra que não gera riqueza em termos de agropecuária. Então, fica uma coisa assim que eles colocam para ficar nitidamente clara a posição de que eles querem jogar um contra o outro. Ao passo que nós estamos defendendo os interesses desse. Vamos raciocinar junto aqui, que eu acho que são exercícios que vale a pena ser feitos. Ele fala de uma desapropriação, ou, perdão, de uma desvalorização de 62,3% segundo dados do Embrapa. Bom, realmente, uma APA tem alguns critérios que têm que ser respeitados. Critérios esses que valorizam o meio ambiente. Mas esses dados do IAPA, do Embrapa, levam em consideração a presença de uma mineradora do lado? Isso ele não fala, né? Ele só aponta os dados da Embrapa em relação a áreas rurais que são dentro de uma APA. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa nova realidade, se eu tenho uma propriedade rural, produtiva, que eu não tenho para onde expandir por questões geográficas e topográficas, o que é melhor eu ter o meu território protegido por uma área de proteção ambiental, que eu sei que nenhuma mineradora vai invadir aquilo ou me desapropriar, simplesmente fala, isso chama-se servidão minerária. Ou seja, olha, a sua área tem minério, sai. E é o que pode acontecer. Ele olha para ali, ele se enche de minério, ele te tira e explora a tua terra. Aí você perde tudo de vez. A nossa propõe a segurança dele enquanto empresário. Nada ali vai ser mexido. Por quê? Porque ele é protegido por uma área de proteção ambiental. Então, a coisa é bem diferente dos dados distorcidos que ele trouxe para a gente. Eu gostaria muito, eu fiquei triste com a ida dele, porque a gente queria muito conversar. Desde o início a gente chama eles para conversa. Inclusive o prefeito teve um protocolo nosso solicitando uma audiência, até hoje a gente está esperando. Quer dizer, eles fogem do embate. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer conversar. Até porque, quem sabe, abrir um pouco a cabeça. Porque o prefeito aqui, ele veio com um mapa, mapa totalmente furado. Esse protocolo você chamou o prefeito Pinhoí. O prefeito Pinhoí, para conversar conosco, nos receber no gabinete, para que nós pudéssemos trocar uma bola de forma amistosa e tal. Porque o nosso movimento, ele se caracteriza pela passividade. Nós somos contra qualquer tipo de violência, de agressão, de destruição de patrimônio? Não. Se alguém for, não é do nosso grupo. Nosso grupo é pacifista. A gente quer provar com documentos, com provas de que nós temos a razão. Tanto que a primeira denúncia que surgiu sobre o minerador, a partir do nosso grupo. E não fomos ouvidos, enquanto a mineradora tem privilégios. Conversa a porta fechada com o prefeito. Recebe um convite para falar na Câmara. A gente não sabe até agora o que aconteceu. Mas essa situação me remeteu a um programa que eu assistia com meu filho, quando ele era bebê. Chama-se Covarde o Cão Coragem. Se ele vem vestido de super-herói, no caso, travestido, por que ele não ficou para o embate? Teve que correr? Botou o rabinho entre as pernas e foi embora? Porque a gente está aqui para conversar. Ninguém vai massacrar ninguém. Agressão, muito menos. A gente quer diálogo. Quem sabe ele, com 12 anos de projeto dentro de Pinho I, ele já não tem um projeto para nos apresentar. Pelo visto, não tem nada. Foi só boca. A gente vem aqui, só para vocês vejam. Isso aqui, tudo documento gerado, protocolos firmados, mais protocolos. Então, a gente vem documentado, a gente vem municiado para conversar. Desculpe. E talvez esse seja o grande medo. Porque contra fatos não há argumentos. Então, você apresenta o fato, como é que você vai rebater essa questão? Vamos ler. Ricardo, o artigo 3º do projeto 048-2023, apresentado pela vereadora Estiria Faria, diz que, abre aspas, As atividades agropecuárias, já praticadas na área de abrangência da APA, Serras e águas de Pio I, ficam resguardadas, vedando-se apenas a conversão de áreas nativas em áreas agrícolas, após a publicação desta lei. Fecha aspas. Na visão da mineradora, isso irá desvalorizar as propriedades rurais dentro da APA. O que o movimento Amigos do Araras e Belinha tem a dizer sobre isso? E se, na sua opinião, os proprietários rurais afetados não deveriam ser ouvidos antes de propor uma lei dessa? Eu acho que toda a população deve ser ouvida, independente da categoria dela. Aí eu rebato a pergunta. 7 mil assinaturas, que é mais de 15% da população ativa da cidade, não representa a opinião da população urbana? Que quem vai pagar a conta é ela, com poeira, falta d'água, poluição de água. O pessoal da área urbana é que vai se ressentir mais da chegada de uma mineradora. Aí vem o que nós falamos antes. A área que eles não vão expandir é uma área que já não expande, porque não tem como. É inviável você investir para produzir numa área onde a cobertura do solo não é propícia. Então, é enxugar gelo. Você não vai conseguir resolver nada. Então, Ricardo, mas segundo a mineradora, essas áreas ficariam vetadas até, por exemplo, da construção de pousadas para a exploração do turismo, no caso. Olha só. Resumidamente, uma APA, ela não é como um parque nacional, como um parque estadual ou municipal. O parque, primeiro, ele retira todo mundo da região. A proposta não é essa. A APA, ela funcionaria como um condomínio ambiental, onde toda a área preservada é identificada, características do local e, a partir daí, qualquer alteração, ela passa por um conselho, que seria uma reunião de condomínio, para aceitar-se ou não. Lógico que nada que agrida o meio ambiente ou que venha a poluir, aquelas coisas todas. Então, ela não é uma coisa absolutamente restritiva, como é um parque nacional. Então, ela tem considerações e aberturas para que haja uma pousada. Ela vai causar impacto ambiental? Qual é o tipo de turista que ela vai trazer para cá? Ela vai consumir água? Ela vai jogar dejetos na rede? Quer dizer, na rede, na bacia hidrográfica? Não. Hoje você tem soluções que tratam o esgoto de forma perene, tranquila, e não são caros, né? Então, tudo isso é avaliado e submetido à instância superior. Então, perfeito. Ricardo, ainda continuando nessa questão do projeto de lei proposto pela vereadora Shirley, no artigo 6º, o projeto diz o seguinte, abre aspas, Então, por esse artigo fica, portanto, proibido qualquer empreendimento minerário aqui dentro da APA, aqui em Piuí. No entanto, pela Constituição Federal, a mineração é considerada de utilidade pública, e pela legislação estadual de Minas Gerais, a mineração é tratada como uma atividade de grande geração de valor para os municípios onde ela ocorre. Por isso, eu questiono, se esta APA não poderia causar inúmeros processos judiciais com esse conflito de entendimento entre a esfera federal e estadual com a municipal? Veja bem, essas perguntas eu adoro porque são de profundidade, né? Não é uma coisa superficial em que se você não tiver um embasamento e conhecer a região, você não possa responder. A APA, ela foi concebida, e aí vem a importância de se conhecer a região, por um trauma que a cidade tem, que veio da década de 80, mineração do crono. E até uma coisa engraçada que foi rebatida pelo então diretor da empresa, que a natureza por si só resolve. Ele vai ser convidado a ir lá para ver uma plantação de caterpillar. A natureza plantou uma máquina caterpillar lá em cima, né? Então a natureza se auto-regenera. Já se passaram mais de 40 anos, a máquina continua lá e a natureza não se regenera. As cavas todas estão feitas lá, todas virando voçorocas, e o assoreamento da bacia da Belinha e Araras totalmente comprometida por conta desse descaso. Cadê a compensação ambiental que a cromita deveria ter feito? Cadê tapar os buracos que eles deveriam ter feito? Então, se houver embate contra fatos, não há argumentos. Então vamos argumentar e mostrar, com fotos, com fatos, com visitas técnicas, o que a mineradora já fez aqui. Ninguém, quando criou essa APA, estava pensando nessas mineradoras. A gente quis resgatar o trauma que a cidade ficou, com índice de câncer maior da região inteira, doenças de pele, doenças pulmonares, e isso se agravaria novamente. Então, pelo trauma passado, opa, peraí, a gente já tem um histórico disso e não foi bom. Por que não blindar? Então, não foi visando barrar essa mineradora. É qualquer uma, porque nós tivemos trauma provocado por uma mineradora feita anteriormente. Ricardo, como foi definida a área que a APA irá abranger, visto que ela forma um corredor que atravessa a rodovia MG 050 e engloba regiões distantes de onde ocorrerá a mineração, por exemplo? Mais uma pergunta excelente, né? Por quê? Isso prova que a nossa visão de proteção ambiental não se restringe à área de mineração. Nós queremos abrir um corredor de fauna e flora. Nós temos um mapa, é aquele mapa. Ah, sim. Inclusive, esse mapa que está aqui, ele é lançado aqui hoje exclusivamente e vai ficar linkado na multiplataforma da Onda Oeste. Para quem quiser ver, eu acho que você pode dar um zoom, você vai ver melhor a situação de como é feito. E ali você tem os pontos turísticos, pontos de relevância, pontos sensíveis. Então, a população vai conseguir enxergar. Você vê, aqui só saiu o meu braço, mas tudo bem. Você vê Pinho I quase que abraçada pela APA. E isso forma um corredor de proteção de fauna fantástico. Por quê? Animais que estavam do lado de lá vão passar para o lado de cá e a coisa vai começar. Quem sabe, mais para frente, não seja feito, como é feito nas rodovias em São Paulo, uma passagem por baixo da MG 050 para que os animais trafeguem por lá e não corram o risco de ser atropelados. Isso aí, Ricardo. Desculpa, eu tinha que interromper. Seria, no caso, quebraria aquele argumento da mineradora, do diretor, falando que a APA seria criada exclusivamente para barrar a mineração. Seria esse o caso. Quando você tem um treinamento, uma doutrinação, eu diria até um adestramento para distorcer fatos, a gente vê o que ele falou lá. Mais para frente deve vir, eu acredito que veio uma pergunta que ele bateu muito nessa tecla, que é uma questão legal. Mas vamos deixar isso para frente. Então, só reforçando a questão do mapa. Toda população piuiense pode acessar o site da Onda Oeste e ver o mapa. Não tem que baixar nada, você clica, o mapa já abre. E ali você vai ver a nossa real preocupação com a área. Coincidentemente, você pode ver que na área onde vai estar a mineradora é onde tem mais pontos. Mas a gente não ficou restrito ali. Nós viemos até o abraço à cidade de Pinhuí para proteger de fato que a nossa cidade, nossa qualidade da água, nossa qualidade de ar, nossa qualidade de vida, tudo que a gente bateu desde a primeira vez que eu estive aqui, se concretize. É simples assim. A gente não distorce, a gente mostra fatos. Contra fatos, não há argumentos. Tá certo. Ricardo, a mineradora confirma que a APA, ela traz a arinha a instalação da empresa e o início também das atividades minerárias. Mas que pelo projeto proposto, ela não tem força de barrar a entrada de mineradoras em Pinhuí. Não só a FME, mas no caso, por exemplo, a Cromita e outras mineradoras que também já têm processos avançados de estudos para a mineração de outros minerais aqui na nossa cidade. Como que o movimento enxerga esse posicionamento? É legal ou não é? Como você já questionou, já adiantou aqui. E se vocês não acreditam ser necessário uma revisão do texto? O que acontece é o seguinte. A primeira palavra que ele usou quando pisou na cidade foi é inconstitucional. Uma palavra bonita, né? Para os ouvidos da população. Nossa! Eles estão ilegais. Aí a gente só fez uma pesquisa rápida. Eu não quero aprofundar muito nisso, porque eu quero convidar a população toda para comparecer hoje lá na Câmara, porque hoje nós vamos entrar a fundo nesse detalhe. Mas aqui tem uma folha que nós pegamos de um acordo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ou seja, é o tribunal que disse se a questão arguída é ou não constitucional, negou a apelação de uma mineradora em Caldas que fez uma APA via município e que previa a barragem de mineradoras no lugar. Por quê? Por ter áreas sensíveis. Então, Obrigado. Então, no dia 21 de junho de 2018, recente, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte, ante o exposto, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego o seguimento ao recurso. Public-se. Ou seja, se fosse inconstitucional, o guardião da Constituição iria manter a APA feita pelo município e se defendendo dos mineradores? Mais uma mentira que é colocada e que nós destruímos. Vou me antecipar um pouco, porque outra falácia. Não recebeu nenhum convite para estar presente na... Audiência pública. Audiência pública. Porque é tanta informação girando aqui na cabeça. Desculpa aí, gente. Mas eles falaram que não foram chamados e muito menos comunicados sobre essa audiência pública realizada aqui em Pinhuí pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. Então, eu quero mostrar que mais uma vez mineradoras mentem. Deixa eu botar aqui. Cadê a câmera? Aqui vocês podem ver que no dia 5 nós mandamos o dossiê. É que aí não vai dar para ver. Mas dia 5 foi o dossiê. E logo embaixo está lá 25 de junho, né? A chamada. Três dias antes a chamada para que eles comparecessem. Será que ele precisava de tanto prazo assim para vir a pé de São Paulo para cá? Porque de carro ou uma empresa com porte tão grande de uma mineradora pegava um jatinho particular deles a não ser que o apartamento que é a sede não tenha velocidade para acionar o piloto, né? Pode ser isso também. Então, mais uma mentira derrubada. Eles foram comunicados e convidados sim. E aí vem dizer que não foi chamado e nem sabia. Pelo amor de Deus, mineradora, para de mentir. Assume logo que vocês querem destruir a cidade. Que vocês querem arrancar a nossa riqueza e depois deixar a gente na falência e na miséria. Ô, Ricardo, digo pra nós, até um momento, quantas pessoas já se cadastraram no abaixo-assinado proposto pelo movimento? É, a última vez nós estávamos com seis mil e poucas pessoas. Hoje, com a última soma que nós fizemos e aí com uma projeção do que ainda está sendo assinado, nós já passamos de sete mil assinaturas entre virtuais e presenciais. Ou seja, as presenciais elas já passam de mil há muito tempo. a gente tem que fechar esses dados, compilar isso tudo direitinho para passar a informação precisa. É porque tem muita gente que cresceu com o movimento e que está pedindo folha e leva para o pessoal da vizinhança assinar. Então, a gente está com algumas folhas espalhadas, mas em breve a gente vai fazer uma compilação e apresentar os novos dados. a assinatura virtual ela hoje conta com 6.159. Então, já superamos em alguns números os 7 mil, que representa mais de 20% da população ativa da cidade. E isso eles não levam em consideração, eles só querem ouvir o produtor rural, que é importantíssimo. mas quem é produtor rural sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. A área que não foi explorada é porque ela não tem condição de ser explorada. Mas, quem vem para passar um final de semana se sair da cidade como herói e infelizmente saiu como covarde, infelizmente as coisas não deram certo. Ele não foi conhecer a região, ele não sabe que em pedra não se planta, que em terrenos de aclive com pedra o trator não chega. O produtor sério ele sabe disso e ele sabe que na época das chuvas ali se forma um pasto natural com gramíneas da região que se plantam replantam de acordo com as estações e se plantar lá é inviável financeiramente. Então, é no senso. Ricardo, o movimento já fez alguma provocação, algum comunicado ao Ministério Público? Já teve algum contato? Já. Fizemos isso já tem foi antes do dia 28 foi bem antes do dia 28 nós tivemos uma reunião virtual online com o doutor André e ele recebeu a denúncia com o dossiê ficou de estudar porque muita coisa acontecendo até pelo nascimento do filho que eu congratulo mais uma vez um rebento sempre é uma fonte de inspiração para que a gente tome as atitudes mais acertadas para o lugar que a gente mora e sendo ele o promotor do meio ambiente mais evidente fica que a decisão dele com certeza será junto a nossa a de defender a cidade contra a invasão dos comedores de terra foi um nome carinhoso que a gente achou para os mineradores comedores de terra tá certo Ricardo a gente já está chegando aqui no nosso horário mas brevemente vamos falar hoje sobre a reunião da Câmara o movimento Amigos do Araras e Belinha tem convocado a população para comparecer lá hoje a vereadora Shirley já disse que irá utilizar tanto o pequeno quanto o grande expediente dela para poder apresentar o projeto o trabalho feito como que vai ser essa dinâmica lá hoje? Primeiro a Shirley como vereadora ela tem o pequeno expediente eu nem sabia disso até que a gente começa a se envolver o vereador ele tem dois tempos de fala na casa o pequeno expediente que ele tem 5 minutos para abordagens gerais e depois o grande expediente 15 minutos para abordagens mais direcionadas né então a Shirley nos comunicou também que usaria dos dois expedientes para falar sobre a gravidade da situação nós ajudamos a confecção de uma apresentação que vai ser feita que vai ocupar esses 15 minutos e a população tem que estar sentindo o seguinte seria interessante que o senhor Fernando estivesse presente porque a gente não foge né brasileiro não foge a luta nós somos filhos dessa terra ele parece que não então vive em outro planeta né talvez o reino o país das maravilhas de Alice né onde tudo é perfeito que até em meio ambiente eles ensinam só que isso aí não é ser bonzinho não isso aí a lei obriga então não está fazendo nada mais que obrigação dele então nós vamos discutir sobre as questões legais implicadas essa questão que eu mostrei da desinconstitucionalização do que foi disso a palavra nem existe mas a gente cria é porque não é inconstitucional senão o projeto no recurso da mineradora a cidade teria perdido só que lá eles têm um fator preponderante vereadores e prefeito estão com a cidade eles representam aqueles que botaram eles no cargo aqui infelizmente a gente não está encontrando isso é um ponto que nos deixa muito preocupados e reticentes quanto ao futuro do de Pinho I tá e deixa eu só me voltar numa pergunta que o Edgar fez a gente ah não falei do do facebook whatsapp insta né tudo isso a movimentação do grupo resumindo a gente tem mais de 10.050 pessoas envolvidas junto com o nosso movimento ou seja saiu de 2.000 3.000 já estamos com 10.055 envolvendo todas as redes sociais eu acho que é um pulo é uma alavancagem muito boa a um tema tão sério e que não está preso só a Pinho I outros movimentos estão aderindo ao nosso como nós aderimos juntando forças que a gente chega lá e graças a Deus vamos muito bem obrigado e até agora não precisamos da presença de mineradora Pinho I vai muito bem das pernas com a sua agricultura com a sua cafeicultura com a sua pecuária com seu queijo canastra com seu leite delicioso não precisamos de mineradora gente tira o pé da nossa serra Ricardo pelo prazo pedido pelo presidente da câmara de suspensão da tramitação pelas contas que fizemos parece que vence agora dia 8 dia 8 sexta-feira agora ou seja a partir da próxima sessão já dá pra voltar a discutir sobre esse projeto quer dizer na segunda-feira o prazo se encerra na sexta então na segunda-feira já tem que ter o parecer porque o prazo termina na sexta do jurídico do jurídico e do contato do contato né então isso é uma questão muito importante que a população saiba que apesar de ter se feito eu quero crer que não mas os fatos né levam a crer que tenha sido feito uma armadilhazinha pra gente só que eles não esperavam a a população tão unida e tão pronta a estar presente né porque eles já vieram no desespero quando soube da criação da medida do projeto de lei veio ver quando viu a receptividade da cidadania em reações mineradoras e principalmente ele ter sido convidado e nós nunca sempre seguimos os trâmites legais da casa inclusive oferecemos ajuda do Igor que é engenheiro ambiental e foi já professor então enfim é gabaritado gabaritado pra isso e o senhor doutor José Lito dispensou a ajuda dele e em contrapartida convida um minerador pra ajudar na APA que é contra eles ou melhor contra tudo o que pode desestabilizar o nosso ecossistema gente nós temos onça vocês sabem o que significa ter onça na cidade equilíbrio do meio ambiente a cadeia alimentar está completa então não precisa de comedor de terra não deixa nós aqui só mais uma uma questão pra gente encerrar além da manifestação da vereadora hoje nos dois momentos que ela tem tem pessoas inscritas no movimento inscritas para fazer o uso da tribuna do cidadão ali cinco minutos cada um inclusive quem vos fala e tem outras pessoas mas são várias pessoas parece que vocês carmen lúcia vai falar a Carla que é superficiária quer dizer ela não é superficiária ela é proprietária porque ela não aderiu ao movimento das mineradoras quando foi assediada para assinar o contrato e aí fiquem vocês sabendo pode ser uma surpresa eles não compram não tá quando ele vai fazer o acordo com o superficiário ele paga em cima da mineração ou seja se você não minerar você não recebe daí o desespero de todos eu vendi não ganhei pelo visto não vou ganhar se eles não entrarem então começa o movimento por baixo do solo underground para tentar mudar isso um dos exemplos que eu acho mais clássico é a tentativa frustrada do senhor Fernando em jogar os produtores contra a APA e contra o nosso movimento ao passo que eu estou mostrando aqui que é muito melhor você ter a sua propriedade na situação específica de Pinho I que está com a mineradora batendo as portas você protege a sua a sua propriedade rural com a APA e se não for protegida se o minerador olhar aquela estou sentindo cheio de minério naquela terra pesquisa ele desapropria o seu terreno você não ganha nada você vai embora e ele ocupa a sua região que é a tal da servidão minerária então gente não entrem em falácias se for falar faz como a gente mostra papel mostra documento vem com argumentação fundamentada porque de boca fazer e-mail em gmail eu de hoje para amanhã eu crio 500 aí como é que eu vou atrás de uma empresa dessa que não tem CNPJ constante no e-mail não tem um site aonde eu possa pesquisar o histórico dela quer dizer é uma coisa muito solta fica muito ao bel prazer dos barões antigamente eram os barões do café hoje é o barão do minério ok meio dia 36 Ricardo muito obrigado por ter vindo aqui trazer esse conhecimento nós estamos aqui à disposição de ouvir como sempre a gente fala isso e deixa frisado ouvir todas as frentes em relação a este movimento então trouxemos você aqui hoje convidamos você para trazer um contraponto em relação a esses últimos eventos acontecidos valendo dessa sua palavra a Carla e o Maciel que são os que começaram todo esse processo eles são proprietários e tentaram fazê-los superficiários e eles como produtores e proprietários eles gostariam de ter o uso da palavra aqui com vocês pode agendar com ela vamos agendar com eles eu falo com eles eles vêm porque eu acho que aí vocês vão ouvir a opinião de quem está dentro do Araras né do proprietário que está desenvolvendo um plano fantástico para o turismo ah outra coisa desculpa eu estender só mais um pouquinho que a mineradora caminha com turismo eu vou lançar um roteiro passando em mineradora se eles vierem para cá e vamos ver e aí se eu não conseguir eles passam a me indenizar porque eu acreditei que eles convivem pacificamente aonde né gente pelo amor de Deus turismo sai quando chega a mineradora gente muito boa tarde para todos obrigado por toda a consideração de vocês de vocês